A medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil foi sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo programa vai ofertar 18 mil vagas em regiões onde há maior carência de médicos no país. O programa Médicos pelo Brasil, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai oferecer 18 mil vagas para os profissionais em todo o país. O foco é suprir a atenção primária à saúde, principalmente em cidades pequenas. Comunidades ribeirinhas ou indígenas também têm prioridade, segundo a nova lei. As regiões norte e nordeste vão concentrar mais da metade do total de vagas. Os médicos do programa vão receber uma bolsa de 12 mil reais. As áreas mais remotas também dão direito a gratificações. A lei também prevê a criação da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, autarquia que será responsável pela seleção e contratação dos médicos do programa. Eu espero em 45 dias estar com essa parte documental organizada, depois abrir o processo seletivo e nesse intervalo de tempo a gente vai construindo a segunda etapa, que é a etapa de qualificação. O Ministério da Saúde também anunciou o investimento de 163 milhões de reais na capacitação de médicos, enfermeiros e dentistas, que devem atuar na prevenção e no acompanhamento de doenças comuns entre os brasileiros, como diabetes e hipertensão. Os recursos podem ser solicitados pelos gestores municipais a partir de janeiro. É a reorganização da atenção primária, ela é um todo, ela é um conjunto de políticas de Estado que vieram para ficar, que vão perdurar no tempo, para estruturar e principalmente qualificar essa atenção primária para dar os resultados que a gente espera. No texto também foram incluídas novas regras para a realização do exame de revalidação de diplomas, o revalida. Segundo as normas, poderá aplicar o teste universidades que tenham tirado notas 5 ou 6 no Enad.